A B C D E F Oi meus queridinhos, meus amores, meus itajubas Vamos entrando que a gente está começando a esquentar as turbinas do nosso Itajubá Em entrevistas de hoje E hoje a gente vai falar de coisa que todo mundo gosta Não tem gente que não gosta disso Que é culinária, comidinhas, né? Quem que não gosta? Não é prosa gostosa? É prosa boa essa, hein? Então fique aqui com a gente Vai compartilhando, aproveita pra compartilhar aí também Eu vou fazer a mesma coisa Conseguiu entrar aí? Não, não entrou Amores Não, tem o 4 na frente 4, 4, 4, 4 Isso E aí, queridos? Como é que vocês passaram? De ontem pra hoje Vou compartilhar no meu Isso aqui é que eu compartilho Peraí Eu vou compartilhar lá no meu perfil Drica Costa Já tô no seu perfil Ah, tá esperta essa manhã aqui, minha filha Não sei, eu não digo que eu tô na cola Então vamos lá Vamos começar que o povo tá com pressa de saber do que se trata isso aí, né? Vamos conversar Aí depois eu compartilho em outros grupos Eu espero que vocês façam a mesma coisa Compartilha aí, pessoal A senha não tá andando? Tem o 4 na frente 4, 4, 4 Depois as letras Tá lá no meu Aí depois eu compartilho aqui Continuo compartilhando Atualiza aí que vai tá Aí, mulher Não, não, não Atualiza Enquanto isso, você vai fazendo aí no seu também Tá bom, pessoal? Foi? Não deu não Uai Causa de quê? Que não deu certo Sai do seu perfil Será que eu... Aqui, gente Aqui, ó Vou compartilhar Certo, meus amores? Enquanto vocês compartilham Eu vou iniciar o programa Pode ficar tranquila Tá bom? Vamos lá com a gente? É o seguinte Pega o seu pratinho Já começa a comer alguma coisinha Se a gente começa a falar de comida Dá aquela fome Já pega um biscoitinho Já vem pra nossa conversa de hoje Bom dia, web espectadores da TV Itajibá Essa TV que pega no seu celular Hoje é dia 24 de setembro E nós vamos iniciar mais um Itajibá Entrevistas de hoje Eu conto com a sua presença Com a sua companhia Estando aqui com a gente O programa todo Mas não se preocupe Se vocês não puderem assistir O programa todo agora, né? O programa fica retido Na página da TV Itajibá Pelo Facebook E também pelo aplicativo Que é só você abaixar pelo Play Store O aplicativo da TV Itajibá E aí você vai ver não só Itajibá Entrevistas Como também você vai ver aí Os outros programas da grade da TV Itajibá Tem programa de esporte Tem o J.I. Que é o nosso jornal informativo De todos os dias Tem muita coisa boa acontecendo aqui Pra Itajibá e pra região Hoje, meus amores Nós vamos conversar aqui Sobre o concurso gastronômico Na verdade, é um reality de gastronomia Olha que chique, né? Não sei se toda a gente fala reality Um reality gastronômico E aí nós vamos entender O que é esse reality gastronômico E quem está participando Nós temos os participantes aqui Que é a Ju Santos E a Mahara Moara Nossa, tá sabendo bastante É bonito o nome, né? Bonito Moara Que lindo É indígena Ah, o que que significa? É parteira Parteira? Aham Show de bola Moara Thalia A Ju Santos e a Moara Thalia Que é uma das participantes Desse reality gastronômico Bom dia, Ju Bom dia, Drica Bom dia a todos aí Os nossos telespectadores Uma palavra difícil É trava-língua essa palavra Todo mundo que está assistindo aí, gente Vem com a gente É trava-língua Estamos aqui hoje Felicidade em estar aqui Para compartilhar com vocês Estamos aqui Moara e eu Viemos contar para vocês Um pouquinho desse reality Nós fomos em 100 participantes Aguenta ele, amiga Aguenta ele Ela está empolgadíssima Traga essa empolgação delas também Mas deixa eu falar um bom dia Aqui para a Moara Thalia Muito obrigada Viu por estar aqui no programa Moara Obrigada você Por estar recebendo a gente Sabe Estar divulgando Um pouco do nosso trabalho Precisando É para isso Que nós estamos aqui Né Aqui é lugar disso Da gente pegar as coisas Que estão acontecendo E mostrar para toda a cidade Para toda a região Né Meus amores Vamos entender então O que que é esse reality De gastronomia A gente está acostumado A ouvir muitos realities Né Mas Da Globo Da Record De outras emissoras Né Mas um reality Gastronômico É interessante Tenho certeza que muita gente Aí nunca Pensou no reality Gastronômico Né Como que funciona isso Quem são vocês Vamos desde o iniciozinho Nós somos estudantes De gastronomia Estamos cursando Segundo semestre De gastronomia Pela Unicesumar Gastronomia EAD Aqui em Itajubá Representando o polo De Itajubá Está Moara Bruno Que não pôde estar aqui Com a gente E eu Eu e Moara Somos estudantes Do primeiro ano De gastronomia O Bruno já é estudante Do segundo ano Você está no primeiro ano E vocês já encararam O reality Da hora Gente Que delícia Legal Parabéns Esse reality O que que vem a ser Normalmente Ele é um reality Realizado lá Na presencial Devido a pandemia Esse ano Então ele se tornou Online Aonde que é lá Na presencial Em Maringá Maringá Oi é longe No centro Em Maringá Legal Então tem todo ano É um reality Que tem todo ano Eu acho que é o terceiro ano Que está acontecendo A terceira edição Esse ano Devido a pandemia A gente está Somente online Ok Então todos os estudantes De gastronomia Do primeiro e segundo ano Foram convidados A estar se inscrevendo Teve uma seleção Dessa seleção Nós fazemos parte Desse 100 Aqui em Itajubá No caso Moara Bruno e eu Gente Que delícia Então estudantes Do primeiro ano Já encarando Um reality Gastronômico Junto com a turma Do segundo ano Sim Vamos entender Da onde Que veio essa ideia Do reality Será? Provavelmente É uma coisa Que veio da matriz A Unicesumar Lá de Maringá Então os coordenadores De lá Que comandam tudo É passado Todo um edital Foi feito A pré seleção Dessa pré seleção A gente gravava Um vídeo Falando o motivo Que você merecia Participar Desse reality E foram selecionados 100 100 Quantos participantes? Não foi divulgado Quanto ao todo Não foi? Mas todos os polos A Unicesumar Ela tem mais de 70 polos Daí foi o Brasil inteiro Né? E fora Porque a gente tem Duas participantes Do Emirado Árabe A gente tem Duas participantes De Dubai Olha Que interessante Faz esse intercâmbio Né? Sim Que coisa interessante Bom Pra que a gente Possa entender Beleza Entraram No Quanto tempo Que você trabalha Com culinária? Eu trabalho Mais na parte De confeitaria Apesar de dar O curso de salgado Também Eu tô nesse ramo Há 10 anos 10 anos Aí agora O que que deu Gente? O que que aconteceu? Então Porque assim Eu já trabalhava Com confeitaria Esse aí é meu mundo Ministro Cursos de confeitaria Aqui dentro de Itajubá Eu tenho 12 turmas Formadas Tive uma escola Que deu apoio Onde eu trouxe Todo o meu trabalho Para a cidade Fui a primeira A trazer o curso Presencial Para Itajubá Então foi uma coisa Muito bacana Devido a pandemia Continuo ministrando Aulas Só que sou particular Daí aquela coisa Eu sempre quero mais Eu gosto de desafios E eu ouvi de alguém Que como Na cozinha quente Que é a gastronomia Eu seria uma ótima boleira Não me desafia Porque eu vou E ela foi Ela já pensou Você já tinha pensado Antes nisso? Não, não Nunca tinha pensado Em cursar a faculdade Eu tinha muita vontade De ter o ensino superior Mas nada definido Você quer, quer Mas não tem nada Assim, o que realmente Que eu quero Mas esse ensino superior Você já pensava Para o lado mesmo Da gastronomia? Não Não Que delícia O negócio é o desafio Você vê que às vezes A gente só precisa De um assoprãozinho Eu acho que tudo Tem um porquê Então não é piadinha Ali de mal gosto Talvez no intuito De brincadeira Mas aquela cutucadinha Foi o suficiente Aqui Você falou assim Ah é? Adoro esse aé Ah é? Pera aí Já se matriculou Sim Na Unicesumar No colo da Cristã de Bá Eu estava em Varginha Para poder estar dando Um curso lá Também ministro do curso lá O ano passado Eu tive quatro turmas Em Varginha Fui contratada Para uma empresa De Belo Horizonte Para estar fazendo A profissionalização Do pessoal Do programa Da Caixa Econômica Federal Nossa Que chiquei Minha casa Minha vida Minha casa Minha vida Isso Aí lá em Varginha Então eu tive quatro turmas Confeitaria e panificação Voltei em Varginha Depois Para estar dando Aulas particulares Na escola da minha amiga Lá no Centro Culinário São Rafael Em Varginha E de lá Ela é formada Pela Unicesumar Conversando com ela Também Resolvi De lá de Varginha Eu liguei aqui No polo de Itajubá E fiz a minha matrícula Cheguei Voltei de Varginha Matriculada Matriculada Que coisa boa Vou conhecer Antes da gente entrar Na ideia do reality Vou conhecer a Moara Antes de conhecer a Moara Deixa eu falar um oizinho Aqui para a Sônia Matos Não vai dar para falar Por enquanto para todo mundo Mas eu vou falando ao longo do programa Tá gente A Sônia Matos O Valdir José Marques Alessandra Josiane Santos Ramos da Silva Usa que tamanho de nome É chique a mulher Eu falo que são nomes De imperadores E tal A Yasmin Souza A Yasmin Eu acho que a Yasmin É a minha mais nova amiguinha Do Facebook Não é a Yasmin? Tem um trabalho lindo Em Brasópolis Não é isso? Se for ou se não for Um beijo aí para você Viu Yasmin? Rafaela Viana João Francisco Tavares Sandra Marques Lindomar Michel Guimarães E a Ju É Que está aqui Aproveitando para compartilhar É isso mesmo gente Compartilha aí para todo mundo Certo? Um beijo para todo mundo Que está entrando aí Me disseram aqui Bom dia Ela falou Hum O papo hoje está delicioso Está delicioso Vai machigando Pega o biscoitinho Estou avisando vocês Moara Vamos falar um pouquinho De você Moara A Sandra Marques Colocou aqui Eu aqui na torcida A Sandra já está torcendo Vocês já tem Torcida organizada Viu? Obrigada gente A gente precisa Já tem A Sandra já mandou Estou aqui na torcida Moara Você Quantos anos você tem Moara? Eu tenho 19 anos Eu vi Ela entrou Falei assim Gente que novinha Gente o povo é arretado Quem entra A Moara praticamente É uma das bebês Da nossa turma Toda lá Do 100 participantes Foi divulgado o vídeo Do 100 É uma das nossas bebê lá Gente Corajosa Corajosa Porque daí São um ano Primeiro ano De faculdade De gastronomia E aí Já pegar o real Com 19 anos Gente É É É Desparabenizar Viu? Então tá 19 anos Ao invés De você estar Fazendo outras coisas Que meninos De 19 anos Que é o universo De coisas O que que Aconteceu Se bem que Essa idade mesmo Que a gente começa A ver que faculdade Que a gente vai cursar Se a gente quer um curso superior O que que aconteceu Assim Pra você falar Quero fazer culinária Tanta gente Querendo fazer medicina Engenharia Não sei o que mais Agora a culinária O que que Na verdade Foi Uma Uma Paz de coisa Sabe o que aconteceu Quando eu era pequena Todo mundo perguntava assim Que faculdade Você vai cursar Aí eu Ah eu não quero fazer faculdade Eu não quero fazer isso Aí todo mundo Ah não Você tem que fazer Pra você Se tornar alguém Na vida Aquela cobrança Do ensino superior Que a gente tem Desde que nem a gente tem Aquela cobrança ali Sim Aí eu fui Ah então vou fazer né Aí até eu descobri O que que eu ia fazer Pra você ter ideia Eu só Tipo Escolhi mesmo Foi o ano passado Sério O que que você pensou Qual que foi a primeira coisa Que veio na sua cabeça Quando você falou Preciso Vou fazer uma faculdade Eu queria fazer Aeromoça Só que não é bem É faculdade É um curso Ah sim sim Só que eu não tenho Altura pra isso Gente Tem umas coisas estranhas Uns critérios estranhos Em algumas coisas Né Tá Aí ainda bem Que ela não tinha altura Porque daí Ela teve que pensar Numa sendo uma outra opção E como Eu vendo trufa né Meio de que Eu gosto muito De mexer com essa área Por conta de vender trufa Quando eu faço comida Todo mundo fica Nossa que delícia Foi isso Eu já tive em algum lugar Vendendo trufa Não foi É nas ceras todas É Eu tô assim Eu sei essa carinha Não é Não é nova Pra mim não Então é isso Eu vou descobrir Até o fim do programa Eu vou descobrir E aonde que eu vi essa trufa Memória A minha é horrorosa Nada passa E aí Foram vendendo trufas Fazendo mais o que É Aí eu ia E pulava de um emprego Pro outro sabe Tipo De começo eu tava no Na Menor aprendiz Certo Aí surgiu uma oportunidade De emprego Aí eu fui pra lá Que daí era Como posso falar Não era contrato E o meu contrato Já tava pra acabar Aí por conta da pandemia Eu tive que ir embora Ah sim Aí não era Não tinha nada a ver Com cozinha Não Não tinha Agora eu tô trabalhando Em cozinha Tô trabalhando Na pastelaria do Kiko Ah Já aproveita E já faz aquela propaganda Vai amiga Claro Vai amiga Vai pastelaria do Kiko O que que a gente encontra Na pastelaria do Kiko Onde é a pastelaria do Kiko É lá na Vila Podes Na rua de casa mesmo Número 107 E é uma delícia O pastel de larga gente É tu que faz mulher Eu vou ajudar a fritar De vez em quando Mas eu vou estar tendo no balcão Que delícia Que delícia Então ó Pessoal E a gente Mineiro é pasteleiro Claro Mineiro é pasteleiro Que delícia Então ó Bateu aquela fomezinha Aquela vontade De comer um pastel Pastelaria do Kiko E aí ó As mãozinhas de fada Tá lá ó Ajudando a fazer esse pastel Quer dizer que o negócio É bom Claro Com certeza É bom É delivery também É delivery também Ótimo A partir de que horas Que a gente já pode pedir Esse pastel lá A partir das quatro da manhã Das quatro da manhã Sério Gente É pra acordar É pastel Almoço É pastel Gente É pra acordar E pedir o pastel A partir das quatro da manhã Sim Que delícia Ele chegou mais cedo lá né Só que tipo A hora que abre mesmo É as quatro Eu falo que Mineiro é pasteleiro Antes era pão né Então a gente começava a fazer Quatro horas da manhã Agora é pastel Pastel Que gostosura Pessoal que gosta de baladinha Depois que sai daquela baladinha E pedir o pastel Lá na pastelaria do Kiko É Cinco horas da manhã Aquela fome De final de festa E pior que dá né Que a gente só pensa em comer No final da festa No meio da festa Ninguém quer comer Né A gente tem coisas muito mais importantes Pra fazer Comer Eu sou afim Aí depois fala assim Acabou Aí você fala Nossa tô com fome Nossa tô com fome A dor no pé É Aí vem tudo Vem tudo Beleza Aí Ingressamos aí Aí quando que você Resolveu fazer A faculdade Depois que eu descobri Que eu não tinha altura Pra fazer a aviação Sim Eu fui E tipo Tava vendendo trufa já E por conta de todo mundo Falar assim Nossa Nossa é muito gostoso Que você faz Aí eu tipo Nossa Por que não gastronomia Aí eu fui Tava pesquisando Preços Essas coisas E entrei na Onde você se marca Porque tipo O ensino é melhor Sabe Então foi um incentivo De uma seletiva Eu quero saber Como é que foi Essa seletiva Porque daí Vocês falaram Que foram polo São 70 polos Que tem Espalhados Da Uniceus Seus o mar Mas só 100 Seriam selecionados Como é que foi Feita essa seletiva É Tipo Teve várias pessoas Que encaminharam o vídeo Só que teve gente Que não Não encaminhou No modo público Que era pra encaminhar Esqueceu de falar Uma coisinha ou outra Aí foi eliminando Ai Que tristeza Pra essa pessoa Sim É Não desiste Não desiste Antes vem Tem mais É Ah pode falar Então A gente teve Foi publicado A publicação do edital Aconteceu pra gente Dia 14 do 8 Teve um período Do dia 17 do 8 Até o dia 28 do 8 De 2020 Às 23h59 Onde todos Encaminhariam esse vídeo Nesse vídeo Você se apresenta Fala onde você Cursa gastronomia Então ele é Totalmente online Todos os alunos Participantes Os 100 participantes Fazem gastronomia EAD Tá Por que? Tem um mal visto Pelo pessoal Que faz a gastronomia Presencial Então fica aquela coisa Assim E a gente tá aqui Pra poder provar Que mesmo EAD A gente aprende de verdade Depois A gente vai falar Um pouquinho do reality Mas eu vou colocar Esse EAD Pra gente entender Como é que é Uma faculdade de gastronomia À distância EAD Maravilhoso Fique curioso Fique curioso Vocês também Vamos descobrir Certo Então até dia 28 Do 8 Foi o prazo Pra gente Pra todos Estarem encaminhando Esse vídeo Certo Do dia 29 Ao dia 1 Foi a seleção Dos vídeos Quem participaria Então dia 1 Às 18 horas A gente recebeu Teve uma transmissão Uma live Com os coordenadores Lá em Maringá Falando os nomes Dos selecionados Aí você pensa Da emoção Eu vibro com tudo Na apreensão Antes Pra poder ouvir E no 45 Do segundo tempo Que eles falaram Eles ficaram Uma hora de live Ai gente Poxa Nossa Brincou Com o coraçãozinho De vocês Meu Deus Aí lá no finalzinho Da live Vem os nomezinhos Sim E o nome de vocês Estávamos lá Com certeza O Bruno também Estava lá O Bruno deu sorte Foi pela ordem alfabética Então ele estava lá Que maldade Foi pela ordem alfabética Tadinho da Moara Sofreu a Moara Claro Estava coladinha Tá bom Bom Nesse 100 aí Que foram selecionados Na verdade O que vocês tiveram Que fazer? Gravamos um vídeo Nos apresentando Falando o polo Que a gente faz A faculdade E o porquê Que a gente merecia Estar nesse reality Ah Ah vocês não tinham Se vocês tiveram Que cozinhar No primeiro momento Pra seleção não Pra seleção não Não Tá Vocês já estão Serão quantas etapas Vocês sabem? Então Aí depois disso daí Foi passado pra gente A prova Que a gente teria que fazer Todos os 100 participantes Então A gente gravou um vídeo Onde foi feita Uma massa Nessa massa Fresca nossa Foi feito O tagriatelle Todo mundo fez Gravando da sua cozinha Ali O passo a passo Dessa massa A massa Não era permitido O uso de nenhuma Um cilindro Nada Era no Muito mesmo Na força ali Massa aberta no rolo E cortada na faca Porque são técnicas Que a gente vai Aprendendo ali Além da massa Além da massa fresca A gente fez o molho O molho pomodoro Então não foi passada Uma receita Cada um ia apresentar A sua receita A gente tinha que mostrar Que a gente sabe Isso daí agora A gente tá com o coraçãozinho Apertado né Mara Hoje sai o resultado Desses cem Cinquenta Serão eliminados Nossa Então no segundo momento Vocês fizeram uma massa Como é que chama a massa Tagriatelle Tagriatelle É isso? Tagriatelle Tagli? É com L É com G É com G É G Quem não gosta de macarrão Todo mundo gosta Todo mundo gosta de macarrão Gente eu tô de regime Um beijo inclusive Pra minha personal A Marisa Podes Tô lá E nossa E arrasa Ela arrasa E ela é uma formiga atômica E aí ela fica só de olho na gente Eu tenho um problema com massa Muito problema Não gente Mas é só colocar uma chia lá E pode comer Não mas o problema Não é a gente comer De vez em quando A gente comer O problema é que a gente não tem medida Drica Imagina a gente que testou isso Daí até no último momento De mandar O vídeo Que delícia E aí todos os 100 Os 100 participantes Enviaram o vídeo Enviaram o vídeo Cada um com a sua receita A sua dinâmica ali Pra poder tá explicando É como se a gente tivesse dando Uma aula Digamos assim A gente tem que convencer Os professores Que a gente aprendeu E eu acho que Depois eu vou perguntar pra vocês Eu nem vou Nem vou palpitar muito Eu nem vou palpitar muito Quais foram os critérios De escolha gente? Dessa massa Tá sendo avaliado No caso A dinâmica As técnicas principalmente As técnicas ali De habilidade de cozinha Que é o fundamental Tá sendo avaliado Criatividade Você lembrou o que mais Mora? Criatividade Organização da cozinha Organização Sim Mãe Isso aí ia se dar mal Né? Gente a minha mãe Tem um problema Minha mãe cozinha bem Pra caramba também A véia é danada Porreta Cozinha bem demais Mas a cozinha de Maria A cozinha de Maria A gente tem que fazer a apresentação Dos utensílios que serão usados Dos ingredientes Que eu me ampliei Se ele primeiro Depois explicando a dinâmica O porquê de cada técnica Ali dentro também Gente que coisa hein Mas eu sofro um pouquinho também Com esse negócio de organização Tem gente que você já é mais organizadinho Eu sou mais tranquila Porque eu dou aula Então na aula A minha cozinha tem que estar ali De acordo já Ela já se deu bem Já teve que Mas é pra isso Que a gente tava aprendendo É meio a meio gente A gente tá lá Então são 50 50 vai ser eliminado E alguns critérios Alguns já tem aquela personalidade Se sai melhor Se sai melhor não Se não tem tanto receio Vai ficar mais tranquilo Porque já tem aquela coisa Em outros pontos Eu acredito Cada um com a sua personalidade Dentro da sua cozinha Dentro da sua culinária Hum Deu vontade de comer esse telhado Esse horário desse almoço Né gente Essas manhãs falando de comida Ai que gostoso Coisa boa Coisa boa Bom Aí foi feito Né E aí Então agora estamos aqui Coraçãozinho na mão Esperando dar seis e meia É hoje É hoje A gente não pode votar Por enquanto não É somente a coordenação lá Que vai estar escolhendo Eu acredito Devido aos realities passados Que na segunda fase A gente vai ter aí A votação popular Nossa Que legal A gente diz em equipe Se Deus quiser Se Deus quiser a gente vai Estar lá Né amor Dependendo da gente A gente vai A gente vai eleger vocês Com certeza Se Deus quiser a gente vai Estar na segunda fase Acredito que a gente vai precisar Muito da votação popular Se a gente passar Para a segunda fase Porque nessa segunda fase Então vão ser Montadas equipes E a Ah vai ter também Pode ser em equipe agora Então por enquanto Só dependia da gente ali Para poder entrar ou não Agora digamos que a gente Passe para a segunda fase Vai Moab Sorte Energias positivas aí Se Deus quiser Tudo der certo A gente encarar Essa segunda fase Então dos 50 participantes Vão ser feitos em equipe Cada um na sua cozinha Porque é totalmente online Nossa que desafio Porém A minha responsabilidade Já não é só por mim Eu sou responsável por mim E por mais quatro Que desafio hein Vocês fazendo Vamos agora Os nossos sentimentos Não Antes de eu entrar nisso Deixa eu terminar isso aqui Bom Aí Hoje Hoje Sai o resultado A gente pode A segunda fase Ou vocês Podem A gente compartilha Compartilham Legal Tem o canal da EAD Da Unicesumara Unicesumara EAD Quem tiver a gente lá Segue a gente Nos nossos grupos Lá no Facebook Nas redes sociais Instagram Que a gente vai Estar divulgando ali também Tem os links Que a gente enviou Para estar acompanhando Junto com a gente As lives Perfeito E aí Tá Hoje sai o resultado Então Aí vão ficar Já vão ser eliminado Metade Cinquenta Cinquenta pessoas Saem Cinquenta pessoas Ficam Cinquenta sorrindo Cinquenta chorando Se eu chorar Se eu passar Eu vou chorar De alegria Se eu sair Eu vou chorar De tristeza Então a gente A gente já aprendeu Ali na parte De gastronomia Sobre os vinhos Então a gente Tem um vinho Doce Se a gente Passar E tem um vinho Seco Se a gente Vai eliminar Ela já Separou os vinhos Nela Gente Qualquer jeito Qualquer jeito Vai ver O vinho da resposta Ela já separou Certo Qual que foi Gente O desafio De você Ah não Aí depois Antes de eu saber Desses desafios Depois Desses cinquenta O que que acontece Vai ser separado As equipes A gente não sabe O que vem É um reality Ah eles não vão Vocês não tem Não Mesmo da massa Passaram cem O que que ia acontecer Com a gente Ninguém sabia A gente tá num reality Ao vivo Ali o presencial Chega lá E te dá a prova Online a mesma coisa Então a gente não sabe O que vem O que que nós esperamos No próximo sabe Quantos vão ser eliminados Não Vão ser classificados Três equipes No final Eu acredito Três equipes De cinco São três equipes Não Agora Pra segunda fase São dez equipes De cinco Dez equipes De cinco Então agora Pra segunda fase Vão ser montadas Dez equipes Com cinco integrantes Cada equipe Dessas dez equipes Três são premiadas Ah E pensa num prêmio bom Hein É bom o prêmio A gente tá concorrendo Após A gente Vocês vão falar Sério Primeiro lugar Lá Além da Após Aduação Eu imagino o coração Agora nós vamos entendendo Sim Vocês Qual é o maior desafio Vamos falar Individual Qual é o maior desafio Ju Que você sente Pra mim O maior desafio Foi realmente A parte de Tá de frente Com a câmera Uma coisa É você ali Ter uma turma Restrita E falar Pra essas pessoas Normalmente Eu dou aula Pra turmas De doze pessoas Dava né Agora só particular Pessoal Sim Porque a pandemia Não pode Uma coisa É você ali Então tá ali Tudo Outra coisa É você tá de frente Com a câmera Igual agora A gente não sabe Como que tão recebendo A gente lá Então o maior desafio Mesmo Foi essa parte De gravar o vídeo A técnica É complicado também Então tem todo esse processo Por quê? Você abrir a sua massa A massa fresca E passar no cilindro Você vai lá E controla a espessura No rolo ali No braço O tagreateli Ele tem que ter Um a um ponto Dois milímetros De espessura E ele é cortado No zoiômetro Vai no braço Ali até não tem Mais braço pra abrir A minha mão ficou Até com calma A massa é dura? É dura É Nossa Uma boa massa De macarrão Ela não leva água Ela é ovo E trigo Gente Eu sei que vocês passaram Um pouquinho Porque é o seguinte Lá em casa A gente também Desde pequena Minha mãe faz O macarrão Com a massa caseira Mas tem A maquininha O cilindrozinho Lá bonitinho Também fazia no cilindrozinho E aí a gente Mas o amassado Era no mucão Era aqui No braço Então aquela massa Dura Esfarelenta Até aquilo Encontra Pra quem estiver assistindo A gente faz a massa E a gente faz a receitinha Olha aí Pra cada 100 gramas De trigo Um ovo Simples assim E nem se vai ter sal Não Não vai sal Não vai nada É só trigo E ovo Gente É só colocar lá Mistura tudo Até você ter uma massinha É a única parte fácil É o ingrediente Tá Eu queria dizer isso Pra vocês Depois da massa pronta Sova ela ali Trabalha ela uns 10, 15 minutos Pra ativar o grúten Deixa essa massa descansar aí De 30 a 40 minutos Só abre Gente Só abre Só abre Depois disso Só abre Só abre Pega na faca ali Aí tem o segredinho O tagliatella Ele tem que medir 7 milímetros De largura ali A espessura 1.2 De largura 7 milímetros Na faca No olho No zoiômetro Sem régua Sem paquímetro Olha gente Olha Eu vou te falar Nessa partezinha Assim como eu sou libriana Eu tenho esse negócio do Da noção de régua É Eu não tenho nenhuma Gente Eu sou aquela que vai passando O quadro tá assim Eu passo Eu volto Não gente Eu ajeito Eu gosto de tudo abstrato Fica tudo meio de ladinho Eu tenho isso Esse foi um desafio Agora Consegui cortar retinho ali Nossa Então assim Você vê que A câmera foi um grande desafio Foi bastante Porque a gente não tem O material próprio A gente não tem câmera Então foi filmado Do próprio celular Então tem tudo isso daí Cada um ia fazer De acordo com as suas condições Sim Então a gente concorre Com quem tem Esse material profissional E a gente que tá ali Com a cara Só e a coragem Você Moara Tem gente até que é youtuber Que daí já tem Os equipamentos tudo Ah do pessoal lá dentro Desse sem Teve gente que alugou Uma cozinha Alugou câmera man Tudo pra poder tá filmando Eu a minha câmera gata Foi minha filha Beijo Pra filha Pra câmera gata Quem filmou o seu Moara? O meu foi Do começo Foi o meu primo Davi E depois foi a minha irmã A Vitória Já tem dois ainda Deve arrevesar ali A situação O meu foi Já a guerreira Da minha filha mesmo Filmou na cozinha Da sua casa? Na cozinha mesmo Sim Qual foi O seu maior desafio? Acertar o ponto da massa Que eu tava pegando Um ovo muito pequeno E na hora Tipo Ainda tem isso Eu joguei Umas três massas fora Porque foi assim Eu ia Fazia Dava errado Aí eu Nossa O que que eu tô errando? E se eu Tentar de novo? Eu ia e tentava Aí eu joguei fora de novo Aí eu fui Fiz o almoço Aí depois do almoço Eu fui e tentei Só que daí eu comprei Um ovo maior, né? Aí deu certo Eu aprendi isso Com a minha mãe A gente aprendendo Ao longo da vida, né? E vi isso com a minha mãe Minha mãe cozinha Muito bem Cozinha muito, né? Na casa é uma comideira Né? Isso é ótimo Né? É uma comideira É uma comideira Tudo que se reúne É na cozinha, né? Qualquer coisa que acontece Nós estamos lá Na cozinha É na cozinha É na cozinha É o melhor lugar da casa, gente É o coração É o coração da casa Ai que lindo Que lindo É isso mesmo E aí um dia Eu tava nessa também Minha mãe Ah, não, mas tem Tem uns que você fala Você não sabe O que que tá dando errado Você vai ver, né? É realmente o tamanho do ovo Porque a gente vê Que as galinhas Elas Boipotam a gente Sabotam a gente, né? Tem umas que botam O ovinho menor Tem uns já com os ovões, né? É, a moada Mandou mensagem Pra gente ver o ovo Porque a gente tem O ovinho aí, né? O ovo comercial Normalmente ele vai Tá dando 46 gramas O jumbo Ele é quase 60 E tem o extra grande Que ele vai dar na média De 50 gramas Gente, você na sua casa Você pensa nisso? Eu digo que é umas coisas Você pensa assim Não, peraí Deixa eu ver Eu tenho aqui 40 gramas Eu tenho aqui 40 gramas Eu mando mensagem É o ovo Pesa o ovo Olha que coisa Tem uma balancinha Coloca lá 100 gramas de trigo E pesa o ovo Pesa o primeiro Deu 46 gramas Quebra o segundo ovo lá Bate ele Pra não ter separação De claras e gemas E pesa essa diferença Se eu precisar de meio ovo Então eu vou bater o ovo inteiro E vou dividir o ovo ali na balança Normalmente 50% do peso seria o ovo Então 100 gramas de trigo 50 gramas de ovos De ovos que eu digo Os profissionais culinários Tem que ser muito respeitados E valorizados, né? Quando a gente pega A gente não sabe o duro Que dá nessa cozinha É difícil Como a gente vai vendo aqui Vamos continuar vendo Os percalços Os obstáculos, né? Não é só você chegar lá e fazer Aí depois chega o produto Bonitinho, certinho E a gente fala Ai, tá caro Não, já tem um negócio Não precisa ter dificuldade De fazer também Comenta que a gente faz É, uai Até porque é isso Que vocês vão fazer Você tem uma ideia? Minha cabeleireira Quando eu Ai, vou voltar Usar minhas tranças Ai, meu Tá bonito, né? E aí eu fiz Uma vez E uma outra vez Aí ela mudou Uma outra vez Eu não tava achando A cabeleireira E queria fazer a trança Eu falei Eu vou fazer as tranças Aí fui lá Comprei o cabelo Comprei isso aqui Fui lá fazer as tranças Dividi o cabelinho Não sei o que mais Isso que a minha A minha cabeleireira Ela ficava ali Umas doze horas Mais ou menos Fazendo quando demorava Ok Aí fui fazer Menina Ai, bracinho Doze horas depois Eu tava na metade do cabelo Doze horas Isso aqui Não tinha mais braço De ficar aqui, ó Tchek, tchek, tchek Meu Deus Agora eu vou ter que terminar Porque eu vou ficar Metade do cabelo Metade de um Metade do outro Aí eu falei Isso vai dar Aí fui eu lá Feliz No outro dia Fiquei dois dias Eu só parava Pra comer dez minutos Quinze E acabou Fiquei dois dias Trançando o cabelo Eu falei assim, gente Gente, tem que valorizar Os profissionais Né? Porque depois que tá pronta É fácil a gente falar assim Ai, nossa Mas você gastou tanto tempo Eu gastei Porque eu sei Gastei tempo Aprendendo Aperfecção Técnicas Investe Tudo mais Então tem toda essa valorização Pra depois a gente chegar Ai, mas é só isso Não pode Não, não posso Faz você E ainda tem gente Que reclama do preço Tipo, as coisas Tá subindo muito agora Tem isso Aí tem que aumentar um pouquinho E o povo ainda Nossa, mas Faz um pouquinho mais barato Ai, gente Então, né? Tem que ter essa valorização Né? A gente sabe que é necessário O profissional ser valorizado Principalmente o profissional brasileiro Que cada vez mais é menos valorizado Né? Desvalorizado E na nossa realidade agora econômica Então a gastronomia tá vindo com força, né? É um dos mais procurados Que tá virando aí trabalho remoto Então é um trabalho bem assim Procurado no momento Aí tem o pessoal que é cozinheiro E tem o pessoal que tá tentando levar essa gastronomia Porque tem todo esse gramur, né? Fica, ah, gastronomia é pra isso, é pra aquilo Não, gente É acessível pra todo mundo Você tem que querer muito Mas é acessível Gente Que delícia Qual é o seu maior medo? Qual é o medo de vocês dentro desse reality? Que é um reality É um reality Não dá pra esquecer que é um reality, né? Meu maior medo Eu vou fazer essa segunda fase agora É fazer macarrons É meu desafio na cozinha Ai, aqueles coloridinhos? Sim Ai, meu Deus, não acredito Você faz isso? Eu já não Eu já testei 17 receitas 17 vezes testando Se saiu duas fornadas boas Foi muito, Brinca Então meu medo é vir macarrons Porque como a gente concorre de igual com o pessoal do segundo ano Eles já fizeram Ah, sim Esse é o medo maior Sim Vai ser dividido em equipe Digamos que a gente passe pra segunda fase e divida Então eles escolhem quem faz cada coisa Eles não querem ir ali, não tem aquela coisa Ah, ela é do primeiro, vamos dar ali Não É pouco lançado o desafio É um desafio mesmo, né? Sim, então meu maior medo, por enquanto, seria o macarrons Seria os macarrons Ai, que delícia Você sabe que eu nunca comi isso? É maravilhoso, é maravilhoso O dia que eu acertar a fornada, eu trago Brinca Vamos torcer aí, galera Manda energias pra Gil Santos Que eu acertar a fornada de macarrons Ai, que delícia Gente, é bom É bom Assim, eu imagino, né? Porque eu nunca comi Eu fico salivando Eu também nunca comi O macarrons Ele é tipo um suspiro Porém, ele leva farinha de amêndoas Então tem a leveza do suspiro ali Mas a delicadeza da farinha de amêndoas É divino Gente, gente E aquele bicho tudo coloridinho O que que faz? É corante? É corante É corante Nossa senhora A gente olha, já é chamativo, né? Sim Aí os recheios deles são recheios feitos com chocolate Realmente, normalmente, uma ganache saborizada Então é tudo de boa Ganache Ganache, uma trufa, tudo ali O recheio, a maior parte, assim A maior facilidade dele O negócio é a massa A massa A tal da massa A massa É o porno Que delícia Bom, meus amores A gente tem tempo ainda Pra gente poder prosear Deixa eu falar um oizinho aqui A gente tem, sim Quando tiver, a gente faz esse tempo Alexandrina Tomásia Que ela é linda, maravilhosa Peguei uma marmitex dela Fit, falar em comida Aí, ó, o povo da comida Tá tudo aqui Isso aí, gente Tá tudo aqui com você É ótimo Tem, faz na muita ficha Que arrasa, é bom demais Rafael Guimarães Kleber Marinho Adélia Aparecida Rafael Guimarães O Tom Marques Ah, o Tom, meu amigo Delícia Beijo, Tom Tom vive de churrasco Ele vive de churrasco Você faz bem churrasco? Você faz churrasco? Ai, eu faço Só no sal grosso Acabou Ai, ó, Tom Gente, eu sei essa linguiça Põe no manapolo com batata Já é agora Já foi Bernardo Marinho aqui com a gente Andréia Mara Tá entrando Pessoal ainda Gente, quem tá entrando aí agora Nós estamos falando sobre Nós estamos aqui com os participantes Do reality show daqui do Polo de Itajubá Da Unicesumar Da Unicesumar Do Polo de Itajubá Tá, tô aqui com a Ju Santos E com a Ma Moara Eu fico com a Maara na minha cabeça Moara, Thalia E também nós temos o Bruno Bruno Duarte Bruno Duarte Também é participante aqui de Itajubá Quem quiser conhecer o trabalho do Bruno Infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente Ele tem um canal no YouTube Comer com prazer Onde ele divide bastante coisa legal lá também Ai, gente A gente fala em comida Vai salivando, né? Vai A gente vai salivando Comer com prazer Quem tá de regime aí Primeiro faz igual eu Eu saio da Olha a minha personal Já bebando aqui Eu saio do regiminho Eu como com prazer Depois que eu sofro Depois eu deixo eu sofro Depois Porque a gente comendo, sofrendo junto Não dá não Não, não, gente Mas dentro da gastronomia O pessoal fit aí Que tá assistindo a gente Então a gente tem a parte de Cozinha natural Então a gastronomia é pra todos É pra todos Quem quiser chegar aí A gente tem a cozinha natural Onde é sem adição de açúcar Sem adição de gorduras É uma coisa bem interessante Temos lá a parte da cozinha hospitalar Onde você pode depois Tá desenvolvendo um trabalho Dentro de hospitais Por exemplo Onde você vai tá preparado Pra aquela área ali Temos a parte de nutrição Temos o dietético Dentro da disciplina nossa lá Então é bem interessante Pro pessoal aí Que gosta desse mundo aí Olha que bacana, gente Tem pessoas que podem estar assistindo a gente Que nem sabe Tem vontade Manda bem na cozinha Igual a Amara Moara Moara Vou ter que lembrar do meu filho Que é Morane Aí eu disse Moara Agora acho que vai dar certo Minha mãe fazia isso com meu filho Ela falou assim Eu não vou saber fazer esse nome De falar esse nome difícil Morane Aí no outro dia Ela tava falando Morane pra lá Morane pra cá Eu falei Viu? Ela falou assim Mas é que eu lembro de morango Que delícia Então às vezes Pessoas que tão aí Que gostam de cozinhar Que tá fazendo aí comidinhas E não sabe por onde começar A faculdade pode ser uma boa Pode Excelente Né? Que já entra aí Com o pé direito Nessa vida gastronômica Principalmente Hoje em dia Eu tô vendo vários vídeos Várias lives Várias fotos Que tá todo mundo se arriscando Na cozinha Nessa pandemia Todo mundo Todo mundo Aí fica em casa O que a gente faz? Come A primeira coisa da lista É comer A gente vê filme Tudo leva comida Vamos fazer Vamos ver um filme A gente faz uma comida Ai vamos conversar aqui No É remotamente Vamos A gente faz Tudo é comida Né? E o pessoal Tá gostando muito De fazer pão A gente tá entrando Em bonificação Tá entrando em bonificação Entra também Então vem bonificação também Vem cozinha clássica Cozinha internacional Então é muito legal É um curso bem completo Cozinha internacional Cozinha internacional É quanto tempo de curso? Dois anos Dois anos Dois anos? Mas é bem dinâmico Hein? Sim Bastante A gente tem a parte De empreendedorismo Então você junta tudo Gestão de negócio Então você sai dali preparado Ai eu quero montar um restaurante Você tá preparado por isso Não Eu quero exercer dentro de um restaurante Dentro de uma empresa Você também tá preparado Não sabia E você pensa que o EAD Deve ser mais fácil Né? Porque não cobra Não É pelo contrário É uma coisa interessante Vou em pauta aí Drica Cobra mais um pouco Vocês estão no curso O curso presencial Então você tá ali Tem todos os utensílios Pra você usar da escola Você estando no curso EAD Você compra todos os utensílios Mas tem isso Tudo Você compra todos os ingredientes Você compra todos os utensílios Então o que a gente não tem No valor da mensalidade A gente tem depois de despesas ali Mas a cozinha vai ficar show Gente que gostosura Ai meu Deus Eu já ia pedir Pra Moara Viu? Agora você está Eu lembro de Morane Meu amor Agora eu levo de Moana Tem gente que não consegue Falar meu nome Ai me chama de Moana Por causa daquele filminho Sabe? Ah, saco Tem a personagem principal Que é a Moana Aham Show Rafaela Santos Ferreira Oi, oi Minha filha Oi, câmera gata É ela que é a câmera gata? Ela é a câmera gata Beijo, meu amor É isso aí Apoiando a Moana Aqui, né? Ela foi incentivadora Ela falou Vamos, mas escreve Não, deixa eu dizer Vamos, mãe Ela fez minha inscrição Ela fez a filmagem Que delícia Parabéns É isso aí mesmo, gente Eu falo que quando a gente tem um desafio na frente da gente Por isso que é importante a gente ter boas pessoas do lado da gente, né? Porque às vezes a gente falta o que falta mesmo É alguém incentivando a gente a fazer aquilo, dando apoio, né? E isso faz toda a diferença, né? Bastante Eu sou muito abençoada Meus filhos estão juntos Então quando passou lá, que viu o meu nome lá, eles vibraram junto ali Então, assim, nessa questão eu fui muito acolhida por eles Eles estão lá Quando eu precisei filmar, eu tenho dois pequenininhos Aí eu falo assim, mamãe tá filmando E eles falam, tu quer que tinha Ah, meu Deus do céu Mulher, quantos filhos você tem aí? Ela tá se tirando o filho, assim, do nada Eu pensei que era só a Rafa Não, eu dei a Rafa, ela com 16 anos O Jorge com 8 A Gabriela com 7 Tem coisa melhor que fazer filho, Rodrigo Olha isso Tem não Tirando comer, eu acho que empato Pra mim, eu acho que empato As melhores coisas da vida eu faço É, é verdade Aí não tem como negar Mas olha aqui Não é à toa que a gente vir direto Também não como bem Faz as melhores coisas da vida Gente, sensacional Sem moderação Sem moderação Mas moderação é chato também, né? Moderação é chato Acabou a adrenalina, né? Mas olha aqui, gente Olha essa mulher Por isso que eu falei assim Quantos filmes dessa mulher tem, gente? Passada, ó Parabéns Parabéns Obrigada Mores, a gente tem que terminar o programa Temos? Temos, Alana, que terminar o programa? Pode continuar Quanto tempo aí a gente tem? Quanto tempo? A gente tem 15 minutos? Ah, não é possível Não é possível Mas vamos então prozear Vamos prozear aqui mais um pouquinho então Gente, reality Vamos entrar nesse reality Vocês têm Vocês conseguem É... Estar Se conversar Conversar A gente tem um grupo Com 100 participantes Com 100? Com 100 A gente tem um grupo nosso aqui no WhatsApp Onde além dos 100 participantes A gente tem toda a parte da coordenação Dando apoio ali Dando suporte Para as dúvidas que vão surgindo Então a Unicezumar Ela é uma instituição Que leva muito a sério Então a gente tem todo esse suporte Dos coordenadores Eles lá em Maringá Mas estão ali junto com a gente Então pra esses 100 participantes A gente já teve diversas lives, tá? Então veio profissionais falando de queijos Falando de vinho Da parte de etiquetas e serviços Pra gente aprender a colocar uma mesa Servir bem uma mesa Então é sensacional Gente, que lindo, né? Você sabe que vocês me trouxeram essa informação E eu falo que é muito legal Por isso que eu gosto de trazer assim Os mais diversos assuntos aqui Pra gente aprender de tudo um pouquinho Né? Eu não sabia Pra mim realmente Uma faculdade de gastronomia Você ficava somente nesse âmbito mesmo Da culinária mesmo Da comida, né? Mas não Vocês aprendem a empreender Então tem história Tem tudo E a gente é cobrado Tem as provas lá em cada bimestre Então você tem uma média Que você tem que passar Em todos os bimestres A gente realiza quatro mapas São quatro receitas Onde é fotografado passo a passo E é enviado pra avaliação Pra ver se as técnicas são corretas Que legal Você disse a história Tem a parte teórica É, em tudo Em todos os bimestres Tem muita coisa pra estudar, gente Gente, é muito completo, né? Sim Você sai dali falando assim O que que eu vou fazer? Viradinho Você não quer mais Brincadeira Primeiro você quer um tempinho? Descansando? Vou fazer uma mudada Um mexidão lá Gente, mas um mexidão Vamos combinar que dá raiva Nós estamos rindo do mexidão Mas o ovo também A gente falou do macarrão Mas o ovo é nosso parceiro É universal, gente É universal E aqui no Brasil Qualquer coisa tem ovo A gente gosta de ovo, né? Tá até hoje A gente aprende até pra fazer Um mexido de ovo Onde ele vai ficar mais cremoso É isso que eu ia dizer agora Na mão Um ovo Na sua mão Na minha mão Uma coisa Um ovo Na mão de quem sabe cozinhar É outra história A gente come aqui Um mexido de ovo aí Tá ele bem cremoso Coloca a panelinha lá Coloca quatro ovos Em banho-maria E vai bater naquele ovo Até ele tá cremoso, tá? Então ele não fica Aquele ovo ressecado Ele não vai perder os nutrientes Nada Depois ele pronto Joga um salzinho ali Como é que é? Temos a nossa panelinha No fogo Com água Banho-maria Então a nossa tigela Com ovo Não pode encostar nessa água Vai ser cozido Apenas com o vapor Coloquei quatro ovos Coloca um salzinho De leve lá E vou batendo ele Com o fuê Que é aquele batedor de arame Vai batendo ele Até ele tá bem Não é cozido, né? Ele vai tá cremoso A hora que você vê Ele não tá mais Aquela sopa de ovo Não tá aquela espuma Ele tem textura Ele tá no ponto Joga uma colherzinha De manteiga ali E mexe O meu mexido É outro ali Tá vendo o mexido? É o que eu falei Eu sabia que tinha coisa Eu sabia Vocês estão danadas Eu sabia Eu falei Não O nosso ovinho Na mão da gente É um Que novinho gostosinho Que novinho Tudo certo Mas na mão de quem sabe A gente vê E a apresentação do prato E não sei o que Tudo mais, né? A gente aprende tudo Essa parte Como servir Como servir uma mesa Então, se eu sou responsável Por um restaurante Eu saio dali da gastronomia Eu não tenho que ser cozinheiro Especificamente Eu sou gestora De um restaurante, por exemplo Então, eu tenho toda Essa preparação ali Eu vou fazer a contratação De um sommelier Que é a parte do vinho Então, você aprende tudo Drica É bem completo Gente, que coisa, amor Vocês vão sair daqui Já comendo Eu tenho certeza Absurdo Eu falei pra vocês Pegue um biscoitinho Eu avisei Pega o biscoitinho E vai comendo Porque agora Na hora que você for Atacar a comida Você tiver Passa o ovo aí, gente Faz o ovinho Não, mas faz esse Tem nome esse ovinho Diferente aí? Ah, não lembro o nome Ele tem um nome Tudo tem um nome Na cozinha, né? Sim Mas aí que tá, gente O legal da gastronomia Quando você entra nesse mundo Você vê que tem muita coisa E você já faz Você só não sabe o nome técnico Daquilo ali Mas a gente já faz Você vai aprendendo Essa parte do teórico Os nomes técnicos Que tá ali É lindo de cozinhar É lindo de fazer A Lana não Ela pretendia casar Ela só não vai casar Porque ela não sabe Fritar um ovo Por exemplo Vai ter que fazer Ela só sabe comer Comer ela é boa Vamos falar Comer se falar Comer ela adora Eu sou defensor aqui, tá? Quando seu pai Alguém da sua família Fala assim Ah, você já sabe cozinhar Você está pronta Para, interrompa Eu tô pronta Para ser chefe de cozinha As mulheres empoderadíssimas É isso aí Por quê? Dentro da gastronomia, tá? Eu venho de uma zona rural Eu não moro aqui em Itajubá Eu faço faculdade aqui em Itajubá Mas eu moro em zona rural Eu moro lá na Goalimpa No município de Delfim Moreira E eu tô ali justamente pra isso Pra mostrar que a gente Não tem que se sujeitar A ser dona só do meu fogão, não Eu sou dona do fogão Do restaurante inteiro Se eu quiser, Lia Que coisa boa E outra coisa E eu cozinho a hora que eu quiser O dia que eu quiser, né? Claro A gente acordou Deu vontade de comer um prato Não tem essa coisa De a obrigação Até porque também Hoje em dia Hoje em dia Já faz um tempo, né? Os homens também Estão indo pra cozinha E estão mandando super bem Sim Também, né? Não é mais só E tem homem que faz melhor que mulher, né? Não, não Discordo Agora começou uma guerra de sexo aqui, gente Discordo Uma briga Eu tô achando melhor agora Terminou o problema Acabamos isso De uma entrevista de hoje Muito obrigada Pela participação de vocês Tchau, gente A gente vem aqui Pra Jus Santos Com a Moara Falando sobre o reality show Da Unicez O Mar Gastronômico, gente Eu espero vocês Até amanhã Gente, obrigada Um abraço pra todos lá Do meu bairro Da Água Limpo, tá? Um abraço pra minha câmera gata E pros meus outros filhos Tchau, gente Vamos dar um beijo Pra todos os participantes Galera Que tá aí junto com a gente Bruno, você não poder Tá aqui com a gente A gente tá sentindo a sua pauta, Bruno Mas vamos esperar, então Que vocês Hoje, então, tem resultado Hoje tem resultado Se Deus quiser E a Adri Convidar a gente volta Pra contar a segunda fase É isso que eu ia fazer agora Vocês podem voltar E a gente conversa Mais um pouquinho Sobre essa segunda fase Espero que todos vocês passem Gente, vejam só 70 polos Espalhados pelo Brasil E fora do Brasil, né? Fora do Dubai Tem dois participantes De Dubai De Dubai 70 polos Da Uniceus do Mar Desses 70 polos Imagina quantos alunos Tem nesses 70 polos E aí foram selecionados Pra esse reality 100 participantes só E desses 100 Essas gostosuras Mais o Bruno Duarte Foram selecionados Olha que legal Então eles estão aí Carregando A bandeira da cidade também Carregando E aí a gente espera Que vocês Tenham sucesso Dentro desse reality E que seja Muito bem valorizado Vamos falar da Medalha Da medalha Quase que a gente esquece Quando a gente foi selecionado Então a primeira coisa Que a Uniceus do Mar Fez Foi mandar um kit pra gente A gente tá toda parametrada Isso daqui foi pra todo mundo Que foi selecionado A gente recebeu a camisa Do mão na massa ali Recebemos a Como que chama? Não é a toca Não é Tem outro nome? Ah, essa toquinha Tem outro nome Tem o nome técnico Toque Toque Quanto maior Quanto mais alto O toque dele Maior o grau dele Dentro da cozinha Nossa, ainda tão lindo Ele tá baixinho Tá chegando E recebemos a medalha Que é uma medalha simbólica Isso aqui Vieram pros 100 participantes É o mão na massa Olha que lindo Sim, mão na massa Dá licença, gente Ah, que lindo Bota aí, vai Isso aqui Então veio pro polo De Itajubá Cada um recebeu Dentro do polo Onde cursa Todos os 100 Que foram selecionados Receberam a camiseta Do mão na massa O toque Do mão na massa Que é a toca E a medalha Do mão na massa É na segunda fase A gente concorre A pós-graduação Além de uma faca Com o nome da gente A faca do chefe Com o nome Isso aí Pra quem tá ali na cozinha É motivo de orgulho Você ter a sua faca do chefe Com o seu nome É sensacional Vamos ter também Vários outros prêmios lá Vai ter um jogo de louça Da Smith De Porcelana De Porcelana Que rios Vocês estão Estão entendendo Estão entendendo Como é que tá Não vai dar tudo certo A gente vai continuar torcendo Quem ainda não conhece O trabalho Dessas 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 gostosuras Aqui Que só fazem gostosuras Tá lá Ju Santos No Facebook No Facebook Ju Santos No Instagram Juliana Santos Confeitaria Quem quiser vir junto comigo Fazer um curso aí De confeitaria São aulas práticas Dois dias Onde eu garanto Você sai de lá Confeitando A gente podia filmar Um dia isso Podia hein Vamos lá Minha cozinha tá à disposição Final de semana passada Agora veio a menina Que não fazia bolo Fez tudo Ela fez ali na prática A massa do bolo O recheio do bolo As técnicas de bico De lá E levou o bolo Lá pra São José do Alegre Ai que lindo Olha que legal Então ajudar o curso Também em dois dias Você não vai ser mais um Zé e ninguém Você é a confeiteira Da sua cidade Pessoal do São José do Alegre Procure aí a Laís Bernardes Que já tá arrasando aí Viu Show de bola E aonde eu encontro A Moara Tanto no Instagram Quanto no Facebook Moara Thalia Moara Thalia No Instagram E no Facebook Você continua fazendo as trufas? Continuo Só pedir por lá? Só pedir Telefone 999-16-9184 Telefone, Ju O meu telefone é 035-998-66-9034 Além do curso Eu aceito encomendas Não quer fazer não? Não quer ter esse trabalho? Me chama que eu vou E faço pra você Na sua casa Ou então entrego o bolo E os doces prontos Nossa, gente Olha aí É só pra gente comer Não tem jeito Não tem como fugir Dessa comida, gente É bom Meus amores Eu quero agradecer Demais vocês Por terem aceitado Estar aqui no programa Hoje Falando do reality Gastronômico E principalmente Levando aí O nome De Itajubá O nome de vocês Também aí Dentro do reality Pra todo o Brasil Viu Parabéns Obrigada Eu agradeço você Agradeço a todos Que tá aqui nos ouvindo A gente tá muito feliz Independente do resultado É lógico Se a gente passar Pra segunda fase A felicidade é maior Não passando Eu já tô muito feliz Em estar entre esses 100 aí Com certeza Muito feliz De ter conhecido a Moara Pessoalmente Apesar de ser a de Eu ainda não conhecia a Moara Então assim Essa distância Na verdade Esse distanciamento Uniu muita gente Só que vai ser pra cima Na verdade, né? Olha que delícia Obrigada, viu Moara? Obrigada você, Dica Tá sempre aqui Eu acho que eu te interrompi Você ia mandar beijo Pra família Eu acho que eu Aí a falamante Aqui interrompeu você Junta duas Que falam demais Manda beijo Moara Beijo, Vitória Que tá assistindo Manda beijo pro primo Sobrinho também Que gravou você lá Não esquece É sobrinho ou é primo? É primo É primo? Manda beijo pro primo Vai que ele passa Beijo pro primo Veja a mim Gente da pastelorinha Que vai ver daqui a pouco E já começa a chamar o povo Os cameramen já Que vocês vão passar Pra segunda etapa E aí precisa de novo Eles estarem ali filmando Tudo que vocês vão aprontar Nessa cozinha Amém Vamos combinar, gente? Vibração positiva, pessoal Por favor Passando Vocês me mandam Coisinhas gostosas Tá bom, gente? Tá bom Eu não posso sortear agora No programa Como eu já sorteei Porque agora eu sou Pré-candidata a vereadora Eu te falei Você não pode? Mas eu posso, pessoal Entra lá no meu Instagram Entra lá Eu vou sortear a Pavilova Lá essa semana Todo mundo que tiver ouvido O que que é isso? A Pavilova Ela é um disco de merengue suíço Com creme de chantilly fresco E frutas A Drica não pode Mas eu posso Então entra lá no meu perfil Juliana Santos Confeitaria Deixa lá assim Vi você na Drica Entrevistas Na TV Itajubá Todo pessoal lá O resultado do sorteio Eu vou postar dia A gente tá dia 24 24 de setembro Eu vou postar esse resultado Dia 10 do 10 10 de outubro Essa Pavilova Pra tá retirando Lá na minha casa Tá? É pertinho 15 minutinhos daqui De Itajubá A Drica não pode Eu posso Olha lá a carinha da Lana Viu? Entra lá Ela não gosta de fazer não Vai comer Ela já tá entrando Já ó Já tá entrando Peraí que eu vou postar tarde lá O sorteio lá Mas se já entrar agora Acha lá a fotinha da Pavilova Pra vocês conhecerem Esse doce espetacular Deixa lá TV na Drica Entrevistas Certo meus queridos Vamos lá Bom meus amores Eu vou Eu posso entrar também? Por favor Todos estão convidados A participar A cara dela A cara dela Ela não gosta de cozinhar não É comer Gente Mas quem não gosta Delecendo na boca E se a gente tem Essas pessoas aqui Que manda super bem Fazendo Né Lana A gente só fica pra comer A gente só fica esperando A gente só fica esperando Compartilha A foto da Pavilova Você não pode sortear Mas compartilha só a foto Pra pessoal ver o que que é lá Hum Que delícia Que gostoso Tenho ela lá nos destaques Lá do Instagram Entra lá pessoal Pra vocês conhecerem É divino Não é o macarrons Mas lembra o macarrons Vamos almoçar Por enquanto eu vou almoçar E comer a minha goiabada mesmo Mas é maravilhoso O queijinho com goiabada E é só o que eu vou poder Hoje mesmo Entendeu gente Vamos entrar aí Na página da Ju Entrem na página também Da Moara Thalia E da Ju Santos Certo queridos Muito obrigada Pela presença de vocês aqui Viu Gratidão Tá sempre aberto Gratidão a TV Itajubá Que nos deu essa oportunidade De tá mostrando aí Um pouquinho do nosso trabalho Obrigada Viu meus amores Pela companhia Compartilha Pra que a gente possa mostrar Também os talentos E valorizar os talentos Daquita Itajubá E vamos falar de reality Gastronômico Vamos torcer aqui galera Vamos torcer Vamos assim ó Vamos terminar o programa assim Levanta Levanta aí Terceiro meus amores Um beijo pra vocês E até amanhã Obrigada pela companhia Tchau 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 Tchau